É o seguinte, os principais lances da última rodada no GE10. Olha o Dourado, brigou, ganhou o Dourado, tirou o goleiro, bateu, gol! O Maurício Koslinski pediu desculpas pra torcida do Havaí, chamou o Henrique Dourado pra dançar, se enrolou todo e acabou largado na pista. Ganhou do goleiro, depois deu um drible humilhante no Koslinski. Repara nessa sequência, João Paulo cochichou alguma coisa ali com o Vitor Luiz. Depois combinou com o Rodrigo Lindoso, e não era fofoca não. Tem tudo pra ser o último lance, Vitor Luiz de quem mata! Gol! Chutaço do Vitor Luiz a 105 km por hora, parou na rede e no segundo lugar do GE10. Em primeiro, outra pancada. Rebote com o Diego, golaço! O Diego pegou com gosto na bola. Muito estilo e muita qualidade nesse chute, pra garantir o topo do GE10. Eu gostei da parte da fofoca.